Bom, gente, nós vamos falar agora de um assunto que vem preocupando todo mundo, né? As mudanças climáticas, terremotos em todo o mundo, no Brasil, agora no Rio de Janeiro, recentemente, ondas altíssimas, deslizamentos em função de fortes chuvas, isso tudo são caracterizados como mudanças climáticas que têm alguma causa, né? E quem está aqui ao meu lado, Luiz Segueça, que é pesquisador e estudioso do meio ambiente, que tem uma teoria sobre isso tudo que vem acontecendo e de coisas piores que podem acontecer futuramente se as pessoas não tomarem alguns cuidados, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, aliás, ele é fundador, presidente da Fundação Códigos, né? Que fala sobre esse assunto meio ambiente também. Sim, todo o problema que estamos vivendo atualmente de cambio climático e os terremotos, a pesar de que, em geral, no mundo se pensa que não têm relação, sim a tem. Os terremotos, os mudanços climáticos e o recalentamento global provêmem de uma só coisa, que é a obra do homem, o que temos feito com nossas mãos, temos transformado tudo e principalmente provêmia de uma indústria, que é a indústria do petróleo. Se temos em conta a quantidade de automóviles que hoje há no planeta, vamos chegar a a cifra de quase 900 milhões de vehículos que estão circulando todos os dias. E de ali parte o problema do cambio climático, porque estes veículos, além de emitir gases que ocasionam um efecto estufa ou efecto invernadero, também consumem grandes quantidades de oxígeno que debilita a camada do ozono. A camada do ozono é uma das principais reservas, e pode ser chamada reserva porque o ozono só se pode convertir ou transformar em oxígeno e vice-versa. E isso o ha debilitado, e isso ocasionou o que estamos vendo, o derretimento dos polos, e estamos vendo um calentamento enorme, o sol está adquirindo muita força, neste momento está em 13.6, a radiação UV é muito forte, e isso se vai começar a ver mais seguido. É tudo por uma mesma coisa, por esta indústria que precisamos pará-la, precisamos frená-la, porque se não o fazemos, evidentemente vai ser irreversível o problema. Como o cidadão comum pode colaborar para combater essa situação? Ou seja, o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? A magnitude de tudo isso, a fizemos entre todos sem querer, e entre todos podemos de a pouco revertir. Se bem não queda muito tempo, há acções que podemos fazer cotidianamente, que ajudam ao planeta, e extender um pouco mais o tempo que nos está ficando. Por exemplo, uma das acções é plantar verde, isso ajuda a recuperação de oxígeno. Usar meios de transporte colectivo, quando é possível, e não usar o auto quando se vai a uma corta distância, isso também ajuda. Também pode, nas concesionárias de automóviles, pedir que traigan os veículos elétricos, que já existem, são melhores que os que temos, que têm melhores prestações e são mais rápidos, e esses veículos não emitem gases, nem consumem oxígeno, nem consumem petróleo. Outra coisa que podem fazer, a Fundação Códigos, a qual presidiu, ideou um sistema de firmas. em nossa página web, www.fundacioncodigos.org, encontrarão um banner na parte superior, direita, que diz combustão zero, ali podem deixar sua firma, e desta maneira, nos estarão ajudando a apresentar, isto em México 2010, na próxima Câmara de Cambio Climático, em que vamos pedir um cambio de tecnologia, para que não se siga trabalhando em um cambio de combustível, que não vai ser, obviamente, uma medida eficaz ao problema. Essas são as formas que a gente pode ajudar, individualmente. Bom, você falou dos carros elétricos, não existe no mercado, pelo menos aqui no Brasil, carros elétricos. Como isso seria possível? É muito viável, o carro elétrico de hoje, com a tecnologia que hoje existe, é mais rápido que o veículo a combustível, e é mais barato para manter, e mais barato para fabricar, ou seja, é muito mais viável do que o que estamos fazendo hoje. Em Estados Unidos, há fábricas de autos elétricos, nós conhecemos três deles, pudemos prová-los, esses veículos, e por isso, o que estamos dizendo, o que estamos dizendo, o que estamos dizendo com propriedade, sabemos que são melhores. Eu acho que, uma vez que tenha, pelo menos, um modelo no Brasil, a gente vai optar por esse veículo, quando o puder prová-lo, e constatar que é melhor. Luiz, tudo isso que você falou, está baseado, fundamentado, através de estudos, pesquisas de muitos anos, há quantos anos você vem estudando esses fenômenos? Hoje, há 22 anos e meio. Olha, nós aproveitamos a passagem do Luiz Seguerça aqui pelo Brasil, para fazer esse alerta, ele está viajando o mundo inteiro aí, fazendo esse alerta, porque é uma questão de conscientização, vamos torcer aí, para que as indústrias automobilísticas, passem a fabricar carros elétricos, e que cada cidadão tenha consciência, para que a gente tenha aí uma vida longa, que todos possam viver em paz. Luiz, parabéns pelo seu trabalho de pesquisa, o programa JB está sempre de portas abertas. Bom, eu agradeço muito ao espaço e ao canal, por ter me permitido transmitir isso a gente. Pensamos que é importante que o público este enterado, porque nas pequenas coisas que podemos fazer todos os dias, podemos ajudar muito ao planeta, e, bom, essa é a ideia da Fundação, a nossa Fundação é uma Fundação sem fins de lucro, que o único que está buscando é que os filhos possam ter um planeta como o tivemos nós quando éramos pequenos. Isso se está perdendo, e, desgraciadamente, dentro de uns anos vai estar pior. E, bom, a ideia da Fundação é transmitir-lhes a os que hoje podem fazer algo para evitar o pior, para evitar que os filhos não tenham onde viver, ou não tenham as condições mínimas. Muito bem, obrigado. Obrigado. Muito obrigado.